Música E aí rapaziada, hoje o Indo Connection está no lado leste da ilha de Bali, mais precisamente Sri Lanka. Tem uma galera arrepiando aqui no kitesurf, o vento entrou bem forte, então está fazendo a alegria da galera. A maré está bem cheia, então tem bastante água para a galera se mover por cima dos riffs e ter uma área maior para fazer o kitesurf. Tem três amigos dentro d'água, o Jerome e o Yano, que são professores aqui. E agora aqui está entrando um momo, que é francês. Vou dar uma curtida hoje aqui no kitesurf em Bali. Música 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 Rapaziada, além da curtição do kites, uma das coisas que impressiona aqui é o cenário. Olha só que coisa maravilhosa de lugar. Uma ponta de pedra, tipo um mole, entrando pela bancada. Música 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 Galera, passa aqui pertinho, olha. Música 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 Alô galera, eu estou aqui com o Jerome, Jerome é da Holanda, e ele já mora muito tempo aqui em Bali, e é praticante de surf, de kitesurf, e como amei que eu mostrei, eu estou aqui com o Jerome. Eu também estou aqui com o outro programa também, eu sou fã do Brasil, só que a May está na capoeira, o Jerome está no jiu-jitsu. E hoje eu vim aqui a convite do Jerome, para ver como é que é o negócio aqui do kitesurf. Jerome, você disse que o vento apenas se tornou para o outro lado. Sim, se tornou um pouco fora, então não há muito vento mais. Mas foi muito bom antes, um vento forte, quase 20 metros. Todo mundo estava divertindo, fazendo grandes piscos. Isso é legal, eu peguei alguns piscos. Jerome, qual é a melhor temporada para fazer o kitesurf? A temporada em Bali é a melhor temporada entre junio e setembro. E na outra temporada, o vento está no outro lado, no Kuta Reef. É muito onshore, escuro, às vezes tundra, um pouco perigoso. Mas agora é a melhor temporada. E é melhor para fazer o alto tempo aqui ou o alto tempo no Sri Lanka? Qual o tempo, só o alto tempo, porque não há mais água. É só o rosto. Eu não entendo muito. Como é fazer o kitesurf sobre o Koro Reef? O Koro Reef? Basicamente, você não cai. Ok, Jerome, obrigado pela entrevista, irmão. Você é bem-vindo. Espero que você tenha um bom tempo no kitesurf. Você também. Talvez você possa tentar. Sim, eu vou tentar. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.